Melhores momentos de Botafogo e Corinthians na tela. Igor Donilio, o senhor estava lá? Estava lá. Então conte-me tudo sobre esse jogo. Botafogo criou muito, Gedia. Foi muito bem desde o início. O Hugo Souza foi o melhor jogador do Corinthians em campo. No primeiro tempo fez grandes defesas. Teve um cabeceio do Igor Jesus que ele salvou assim, que foi absurdo. Mas a qualidade do Botafogo prevaleceu. Fez um gol numa jogadaça do Almada, que fez com certeza a melhor partida dele pelo Botafogo. Foi o melhor em campo pelo lado do Botafogo. Essa defesa aí do Hugo Souza também foi um absurdo. E decidiu a favor do Botafogo, como se espera que ele decida desde que ele foi contratado. Olha lá, entortou o Ranieri para lá, para cá, entrega para o Savarino, que rola para o Luiz Henrique. Lembrou a rascada de 2009, né? 2009, né? Jogou demais, Jovem. Jogou demais. E o segundo gol do Botafogo também sai de um lance parecido, que ele entorta o Ranieri também. Vem um outro jogador do Corinthians, acho que o Breno Bidon, ele tira, bate, conta com o desvio. E o Botafogo faz o segundo gol. O Corinthians jogou no contra-ataque, no erro do Botafogo. E basicamente só teve chance nos pênaltis. Nesse primeiro tempo, que o Romero bateu e o John pegou a primeira defesa de pênalti da carreira do John. Na décima tinta cobrança, ele comemorou demais até por conta disso. E no segundo tempo, trocou o cobrador, o Rodrigo Garro bateu, bateu no meio, pênalti de segurança. Fez o gol, mas o Corinthians não dificultou a vida do Botafogo, não criou tanto. Eu sinceramente fiquei na dúvida dos dois pênaltis, tá? Eu achei pênaltis os dois. Os dois. Eu acho que os dois, se o hábito não dá, ia dar polêmico. Eu não sei não. O Barbosa atropelou o cara. Mas também como é que Frey carrega aquele peso extra? Foi até imprudente esse pênalti do Barbosa. E outra coisa, Nando. Nessa altura, no ano passado, a bola desviava e entrava contra o Botafogo. O Péria ia chutar, pegava no peito do Isidro Pitta e sobrava pra ele. Olha agora. Chutou, desviou, entrou, irmão. Virou, virou. Não, estreia do Alex Telles. O pênalti pego pelo John. Muito mérito dele. Ele espera, ele conhecia o batidor. Percebe-se que ele espera o Romero até o último momento. Ele falou que achava que o Romero ia bater cruzado, que é a batida do Romero. Só que como ele esperou, o Romero deve ter virado o pé e aí ele foi. E ele esperou até o último momento. Eu já vi o Romero bater cruzado mesmo. Isso, ele é um cara grande, tem uma boa envergadura e foi muito feliz na defesa. Parabéns pro Botafogo, mereceu a vitória. E acho que o cartão de visita do Almada foi dado, né? E Alex Telles, rapidinho, o que vocês acharam? Não participou tanto, GV, entrou na reta final, né? Mas acho que tem tudo pra crescer e pra assumir a titularidade desse time. Ainda mais sem o Cuiabano, que teve uma elevação na coxa. Então o Marçal foi o titular, não foi muito bem, fez um pênalti bobo. Acho que o Alex Telles vai ser o titular da posição. Acho que ele só não começou de titular porque o Arthur... Mas é que o Cuiabano tava jogando demais, né? Se ele tivesse ainda... Acho que ele só não começou porque o Arthur é um cara de muito critério. É um cara, parece um cara muito correto. Não, mas ninguém atrás do Telles pra ficar no banco. Mas no primeiro jogo, né, GV? Acho que no próximo jogo já, ele já começa jogando.